Pelo mundo brilha a luz E de culpa nos livrou Com o sangue que manou no Calvário Pelo sangue, pelo sangue Somos redimidos, sim Pelo sangue, carne, sim Pelo sangue, pelo sangue Pelo sangue de Jesus no Calvário Antes tinha muito temor Mas agora tenho amor Pois compreendo o valor do Calvário Eu vivi na perdição Mas achei a salvação Pela grande redenção do Calvário Pelo sangue, pelo sangue Somos redimidos, sim Pelo sangue, carne, sim Pelo sangue, pelo sangue Pelo sangue de Jesus no Calvário Pelo sangue, pelo sangue Somos redimidos, sim Pelo sangue, carne, sim Pelo sangue, pelo sangue Pelo sangue de Jesus no Calvário Pelo sangue, pelo sangue de Jesus no Calvário Pelo sangue, pelo sangue de Jesus no Calvário Pelo sangue, pelo sangue 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 Pelo sangue, pelo sangue